Se você está completamente perdido em relação às tarefas de writing do IELTS, fica aqui comigo que depois da minha explicação você vai ficar muito mais confiante. E se você está se preparando para o IELTS, você precisa se inscrever no meu canal. Eu trabalho com preparação para o exame desde 2010. Estou sempre aqui compartilhando estratégias essenciais para a prova. Vamos começar falando sobre Academic Writing Task 1. Como funciona a Academic Writing Task 1? Eles vão apresentar um gráfico, uma tabela, uma informação bem, digamos assim, matemática. E você vai ter que escrever esse texto acadêmico no qual você vai analisar números, dados e estatísticas em apenas 20 minutos. E você tem que escrever um mínimo de 150 palavras. É importante você entender que se você não escrever o mínimo, você vai ser penalizado. Não há um máximo de palavras. Então você pode escrever o quanto você quiser que você não será penalizado. No geral, os meus alunos conseguem escrever cerca de 250 palavras. Conforme eu falei, você nesse texto vai ter que fazer análise de dados. Vai ter que tecer comparações. Então olha aí, já estou dando uma dica de comparativa. São estruturas super importantes para essa parte da tarefa. E também vai ter que destacar mudanças. Há basicamente quatro tipos diferentes de tarefas. Isso mesmo. E por isso que é desafiador. Porque você não sabe o que vai cair no dia da sua prova. Então você tem que estudar cada tipo de tarefa. Saber como escrever cada tipo de tarefa. Não tem jeito. Eu vou começar aqui mostrando o line graph. O gráfico de linha. Que é, com certeza, o tipo mais comum de tarefa. Então eles vão apresentar uma situação. Aqui eles estão apresentando o consumo de energia nos Estados Unidos. Por tipo de combustível. Então eles colocaram ali petrol and oil, coal, natural gas. E também colocaram nuclear power, solar wind and hydropower. Então vocês estão vendo as linhas ali. Tem sempre uma timeline, uma linha do tempo. Então aqui, por exemplo, esse gráfico de linha é bem interessante. Por quê? Porque ele começa no passado, em 1980. Ele passa pelo momento presente. E ele vai até 2030. Então esse gráfico, ele é um pouquinho mais desafiador que outros tipos de gráfico. Que mostra apenas o presente e o momento no passado. Por quê? Porque você também vai ter que fazer projeções para o futuro. Uma coisa muito importante é saber como dividir os parágrafos de maneira sábia. Para escrever Writing Task 1, você precisa de quatro parágrafos. Introdução, dois parágrafos de desenvolvimento e um overview. Que é um parágrafo de conclusão, mostrando a situação no geral. Mostrando assim, qual é a moral da história aí, né? Então é importante saber cada parte da tarefa. E saber como que você vai dividir esse dado aí nos parágrafos de desenvolvimento. Como que você vai colocar esses dados para dialogar. O segundo tipo de tarefa é um chart. Também é um gráfico. Aí pode ser um gráfico de pizza. Pode ser um gráfico de barras, como neste exemplo aqui. Ou pode ser uma tabela também. A table chart. Aqui é importante mostrar, fazer contraste entre os maiores e os menores números. Não só mostrar, mas destacar semelhanças. Também é muito importante. Aqui, se a gente analisar esse chart, esse bar chart. Ele só mostra a situação no passado. Então, não tem nenhuma projeção para o futuro. Que facilita a vida de vocês. Não vou mentir. Então, aqui dá para usar simple past. Dá para usar past perfect. Tudo sempre simple. Não pode usar nada continuous. Não pode usar o past continuous. Não pode usar o past perfect continuous. Um terceiro tipo de Academic Writing Task 1 é o diagram. Então, a gente chama de Process Diagram. Por quê? Porque essa tarefa, ela mostra um processo. Geralmente, um processo de produção de alguma coisa. Por exemplo, que está mostrando como que a eletricidade é gerada em uma hidrelétrica. Alguns mostram o processo de produção do leite e de produtos derivados. Tem um que mostra a produção de chocolate. Outro que mostra a produção de cimento e concreto. Comparando os dois. Às vezes, também analisa o ciclo de vida de um animal. Por exemplo, o ciclo de vida do borboleta. O ciclo de vida do salmão. Como que ele se reproduz. Onde? Qual é o processo? Quanto tempo aquele animal vive ali? Qual é o tempo de vida dele? E quanto tempo ele gasta em cada etapa da vida? Então, é sempre um processo mesmo. E você precisa escrever cada etapa do processo. Quando a gente está escrevendo, por exemplo, sobre um line graph e uma table chart. A gente vai acabar sendo um pouquinho mais genérico. E escolhendo os dados mais relevantes para mostrar. Especialmente no line graph. Você não vai ficar falando sobre cada ano que se passou ali. Não. Não é esse o objetivo. Você não vai ter nem tempo para isso. Então, aqui é o contrário. Você realmente precisa descrever cada etapa da tarefa. De forma sábia. E objetiva também. Porque, afinal, você tem 20 minutos para escrever isso aqui. E aí, a quarta tarefa não é um process diagram. A quarta tarefa é um meta. Então, eles vão mostrar uma ilustração que eles chamam de MEP. Geralmente, é uma situação antes e depois. Por exemplo, aqui eles estão mostrando essa ilha. Antes é ilha e depois. Às vezes, eles mostram um condomínio antes e depois. Um supermercado. Uma academia. Antes e depois. Como vocês viram, são quatro tarefas diferentes. Com dificuldades diferentes. Que apresentam desafios diferentes. Por exemplo. Para escrever um mapa, você precisa saber expressões. Para dar direction. Você tem que dizer onde as coisas estão no mapa. Então, vocês precisam dominar esse vocabulário. Isso é algo que eu sempre ofereço para os meus alunos. Já prontinho. Para eles irem lá saber o que usar. Que frases, que expressões usarem. A gente sabe que a Writing Task 2 é a tarefa mais complicada do Writing Test. Primeiro, porque ela tem peso 2. Segundo, porque você tem que escrever um mínimo de 250 palavras. E você vai ter 40 minutos para fazer isso. E aí, tem o fato de que não é um texto prático. Como uma carta, por exemplo. Como a Writing, a General Writing Task 1. É um texto dissertativo. No qual você vai ter que discutir uma ideia. Expressar opiniões. Justificar opiniões. E é importantíssimo que essa discussão seja em primeira pessoa. É importantíssimo que você dê a sua opinião de forma direta. A sua opinião é perguntada de forma direta pela tarefa. Exemplos são essenciais. E também são requisitados nas instruções da tarefa. Se você não der exemplo, você vai sofrer penalidade. E além disso, é importante dar explicações sobre suas opiniões. Não adianta dizer, eu acredito nisso. Legal, mas por quê? Aí, tem mais um fator de complicação. Porque tem cinco tipos diferentes de Writing Task 2. O tipo de tarefa mais comum é esse texto do tipo Agree or Disagree. Então, nessa tarefa, eles vão apresentar um statement. Uma afirmação para vocês. Por exemplo, Você concorda ou discorda com isso? Eu discordo. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais interessadas em conhecer culturas bem diferentes das delas. Então, eu discordo. Então, eu vou ter que escrever a minha redação dizendo que eu discordo. E explicando por que eu discordo. Aqui, é essencial escrever cinco parágrafos. Você consegue escrever cinco parágrafos se você fizer um bom planejamento. Se você souber exatamente como montar os parágrafos de desenvolvimento. Eu preparo para a IELTS desde 2010. Então, eu tenho dados de que, geralmente, quem escreve menos de cinco parágrafos não consegue Bending 7. Escrevendo cinco parágrafos, a sua chance de conseguir um Bending 7 é muito maior. Isso daí eu falo com toda a certeza. Porque são 14 anos preparando alunos para o exame. Muita gente que me procura falando assim. Senhor, ai, poxa, fiquei devendo nota no Writing. Preciso da sua ajuda para o Writing apenas. Quando eu vou ver a avaliação do aluno. Que é a primeira coisa que eu peço ao aluno. Vamos fazer a avaliação porque eu quero ver o que aconteceu. Como é que está a tua redação. Como é que está o teu nível de vez. Quando eu vou lá ver a redação desse aluno. Ou dessa aluna. Está escrevendo quatro parágrafos. Aí, essa aluna faz o curso comigo. Começa a escrever cinco. Vai lá. Tira sete. Ou, às vezes, até mais. A gente tem aluno que já saiu de seis para sete e meio. E aí, tem um outro tipo de redação. Que é Causes and Solutions. Nowadays, many people complain that they have difficulties getting enough sleep. What are the causes of sleep deprivation? What can be done about it? Então, como vocês podem ver. Esse tópico aí é sobre problemas de sono. Muita gente. A gente sabe isso é verdade. Hoje em dia, as pessoas têm dificuldade para dormir. E aí, eu estou perguntando. Quais são as causas desse problema? Por que as pessoas estão privadas de sono? E o que pode ser feito para resolver esse problema? Então, você vai ter que escrever parágrafos. Apontando as causas e as soluções para esses problemas. Esse texto é completamente diferente da Agree or Disagree. O jeito que você vai escrever esse texto é completamente diferente. As perguntas são diferentes. Então, tem que saber cada tipo. Não adianta. E aí, tem um terceiro tipo que eu adoro. Eu gosto muito desse tipo de redação. Advantages and disadvantages. Então, aqui, por exemplo. Em muitos países, paying for things using mobile phone apps is becoming increasingly common. Does this development has advantages or more advantages or disadvantages? Você acha que ter hoje essa possibilidade de pagar por produtos, por serviços, através de apps no seu celular, tem mais vantagem ou tem mais desvantagem? Eu escolheria que dizer que tem mais vantagens, né? Mais prático. É conveniente. Eu vivo esquecendo a minha carteira. Então, se não fosse meu celular, eu estava lascada. O planejamento para que você consiga escrever uma redação coerente, com ideias sólidas, é essencial. Um outro tipo de redação, que é o tipo mais difícil, é o discussable views. Então, ele vai apresentar dois pontos de vista diferentes e vai pedir para você dar a sua opinião. Discutir os dois pontos de vista e dar a sua opinião. O que influencia, de verdade, os adolescentes é a cultura pop, são as redes sociais e os amigos. Outras pessoas dizem que não, que a família é o fator determinante aí. Então, você vai ter que discutir o primeiro ponto de vista, explicar por que essas pessoas acreditam nisso, explicar o segundo ponto de vista e depois você vai ter que dar a sua opinião. Qual é o teu ponto de vista entre esses dois? Lembrando que não é aconselhável ficar em cima do muro. Ao ficar em cima do muro, você vai mostrar falta de assertividade. Assertividade é algo que está no critério de avaliação. Tem o último tipo de redação, que eu chamo de mixed style. Por que eu chamo de mixed style? O nome já diz, porque ele mescla, ele mistura dois tipos diferentes. Por exemplo, aqui, ele está falando sobre esse autônomo. Então, ele está misturando em vantagens e desvantagens, só que ele está escolhendo só um lado, fala de desvantagens e por que isso acontece, quais são as causes disso daí. Há diversos tipos de mixed style, mas uma vez que você aprendeu a escrever os outros tipos, fica fácil escrever isso daqui. E eu também ensino como proceder, como fazer um planejamento, como escrever essa redação de forma bem simples. Tenho essa habilidade também, gente. São agora 22 anos ensinando inglês. Então, é uma habilidade minha de simplificar as explicações. É uma habilidade minha de pegar algo muito complicado e transformar em algo muito simples e objetivo. Mas, além disso, os anos todos de experiência me proporcionaram isso também.